Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é para mostrar um perfume preferido de cada linha da Avon. Esse vídeo é pedido de uma inscrita, o nome dela é Jéssica Kiyunan. Jéssica, obrigada pela sugestão de vídeo, um grande beijo para você. Gente, a Jéssica é uma querida que está sempre aqui comentando os meus vídeos, já é a segunda vez que ela pede para eu fazer esse vídeo. Sempre que eu peço sugestões de vídeos para vocês, ela deixa aqui nos comentários e depois ela fala, ah, eu te pedi para você fazer tal vídeo, eu já te pedi e tal. Então, Jéssica, eu não esqueço os pedidos de vocês, tá? Eu sempre guardo os comentários, né? Para eu poder fazer depois, às vezes eu demoro um pouquinho, mas de vez em quando eu dou uma olhada, né? E vai aparecendo outras ideias, outros vídeos aqui para eu fazer, tá? Mas obrigada, né, por vocês estarem sempre aqui. Gente, eu trouxe 12 fragrâncias para mostrar para vocês. São 10 perfumes e 2 Boris Splash. Eu peguei um de cada linha. Não foi fácil, tá? Foi difícil porque eu tenho muitos perfumes da Avon, né? Inclusive, eu postei um vídeo essa semana mostrando a minha coleção atualizada. Eu sempre gosto de mostrar a minha coleção atualizada porque vão chegando muitos perfumes aqui, né? Então, eu estou sempre atualizando aí a minha coleção para vocês. E como eu disse, não foi fácil, né? Mas eu escolhi aqui um de cada linha. Vou começar com a linha Mulher e Poesia, tá? Mulher e Poesia de Vinícius de Moraes. É uma linha que eu gosto bastante, né? São perfumes voltados aí para a mulher brasileira. Eu fiquei em dúvida entre duas fragrâncias, mas eu trouxe esse aqui porque eu acho esse aqui mais versátil, mais fresco, mais tropical, mais frutado, né? Um perfume bem dia a dia. Muito gostoso. Eu estou falando desse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Alegria Brasileira, tá? Como eu disse, é um perfume frutado, floral frutado, fresco, versátil, né? Dia a dia. É um perfume que tem nota de cajamanga, ele tem nota de limão. Então, ele tem uma saída cítrica. Depois ele vai aparecendo o corpo floral porque ele tem o jasmin manga e ele tem uma nota bem interessante aqui de chá mate. É um perfume, assim, que muitas pessoas criticaram ele, né? Pela performance. Ele não é um perfume que fixa muito, projeta muito, sabe? Mas é um perfume que me traz uma vibe muito boa, né? Que me traz uma alegria. Eu acho que eu gosto mais desse perfume pela vibe que ele me traz. Eu acho que é mais, assim, psicológico, né? Porque esse perfume chegou num momento da minha vida muito legal, sabe? Já tem alguns anos, né? Que eu comprei ele. Ele foi lançado em 2020. Ele foi lançado em 2020. Então, assim, eu estava vivendo um momento muito bom. E eu lembro que quando esse perfume chegou, né? Eu passei ele e fui fazer caminhada. Então, é um perfume que me remete a esse contato com a natureza, sabe? Essa vontade de me cuidar, né? De ser feliz. Ele traz essa vibe, né? É um perfume que me deixa alegre. É um perfume vibrante, tá? Como eu falei. É um perfume bem dia a dia. Ele tem um pouquinho, assim, do DNA da Natura. Eu acho que esse perfume poderia muito bem estar na linha Águas da Natura. Ou então, na linha Ecos, né? Quando ele foi lançado, a Natura já tinha comprado a Avon. Então, é um perfume que eu gosto, assim, que eu gosto bastante, sabe? Porque ele me traz uma sensação boa de bem estar, né? De... parece que eu acabei de sair do banho, sabe? É um perfume... Bem gostoso aí, né? Que eu gosto de usar, tá bom? Eu quase não uso, né? Porque eu tenho muitos perfumes, então, assim... Mas eu já usei dele... Já usei várias vezes, né? E tô precisando usar mais. Tô até com saudade de usar ele, tá? Eu fiquei em dúvida entre esse e o Morena Flor. Eu gosto bastante do Morena Flor. Mas o Morena Flor é um perfume mais forte, né? Mais invernal. Então, esse aqui, ele me traz essa alegria, né? Essa vibe, sabe? De mulher limpa, cheirosa, né? Mulher fresca, sabe? Aquela mulher, assim, brasileira mesmo, né? Aquela mulher arretada, sabe? Que trabalha, né? Que tá sempre cheirosa, sempre limpinha, né? Aquela mulher versátil, dinâmica, sabe? Então, esse perfume aqui me traz uma vibe muito boa, tá? Alegria brasileira da Avon. Da linha Mulher de Poesia. Gente, o próximo é da linha Pur Blanca. E eu fiquei em dúvida também, né? Porque a linha Pur Blanca tem vários perfumes, né? Eu gosto muito do tradicional, eu gosto muito do My Essence. Mas esse aqui é o meu preferido, porque ele me traz, assim, uma sensação boa, sabe? Energizante, de pessoa que gosta de se cuidar, que gosta de fazer atividade física. É um perfume que me traz também uma sensação boa. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Pur Blanca e Energia. Tá? Pur Blanca e Energia, gente, ele é um floral frutado. Ele tem uma saída cítrica, porque ele tem nota de laranja, mandarina, bergamota. Então, ele é bem fresco, é um perfume solar dia a dia. Um perfume, um floral branco, né? Um miscarado. Ele tem um pouquinho de atalcado nele, sabe? Mas ele tem também um fundo amadeirado. Ele tem nota de sandlo. Ele tem o jasmin, a peônia. Então, ele tem o DNA do tradicional, mas ele é um perfume mais fresco, mais dia a dia, mais frutado, né? Cítrico. Então, eu gosto desse perfume também pra fazer atividade física. Ó, vocês vão ver que eu já usei, né? Algumas vezes. É um perfume que eu gosto também de passar e fazer a caminhada. É um perfume que dá pra você ir pra academia. É pra você fazer um passeio no parque, sabe? Um contato com a natureza. Mas é um perfume bem energizante, bem alegre, solar, vibrante, como eu falei, né? Bem dia a dia mesmo, tá? Então, tá aí, ó. Por Blanca, Energia. Meu preferido da linha Por Blanca. Gente, da linha Luisa Brunet, eu fiquei em dúvida também. Eu gosto bastante da linha Luisa Brunet. Gosto muito do tradicional, gosto do by Luisa by Luisa, né? Mas esse aqui é meu preferido. Ele é um perfume quente, envolvente, noturno. Com nota de baunilha, ambarado. Tem uma pegada de perfume importado. Ai, gente, ele é delicioso. E eu tô falando desse aqui, ó. Luisa Brunet Intensa. É um perfume que também não agradou todas as pessoas. É um perfume... Algumas pessoas acham ele forte, né? Porque ele tem uma saída diferente. Ele tem nota de gergelim torrado. Então, ele tem uma saída diferente. Mas o corpo desse perfume, a evolução dele é muito gostosa. Ele fica ambarado na minha pele, com nota de baunilha, doce, atalcado, né? Ele tem pimenta rosa, ele tem um almíscar. É um perfume que me deixa cheirosa o dia todo. Sabe aquele perfume gostoso? Um perfume que eu acho noturno. Muito gostoso mesmo. Luisa Brunet Intensa. Meu favorito aí da linha Luisa Brunet, tá? Gente, da linha Attraction, eu tenho três, né? Eu tenho o tradicional, que é mais amadeirado. Tenho o Sensation. E tenho o Attraction Desire. Eu trouxe o Attraction Desire. Attraction Desire, tá? Porque o Sensation, eu acho ele bem assim, aquático. E eu não gosto muito de perfumes aquáticos. Esse aqui, ele tem uma nota de cereja muito gostosa. Eu acho esse perfume bem sedutor. Ele é doce. Ele tem nota de íris. Ele tem o âmbar. Ele tem um fundinho amadeirado. Mas ele é um perfume, assim, muito confortável. Um perfume que eu me sinto cheirosa. Deixa eu sentir ele aqui. Eu até passei aqui na minha mão. Ele me lembra um pouco aquele perfume, o Diva Esplêndida da Eudora. Só que eu acho o Diva Esplêndida mais doce. Esse aqui, ele é um pouquinho mais amadeirado, né? Ele é um perfume ideal pra você usar em encontros românticos. Eu também acho ele um perfume noturno. Mas dá pra usar durante o dia, tá? É um perfume que não me incomoda. Já usei algumas vezes, ó. E eu gosto bastante desse perfume aqui, ó. Attraction Desire, tá? Muito gostoso. Gente, da linha Cristal, eu fiquei em dúvida também, né? Eu tenho aí, eu gosto muito do Sanda do Fresh. Gosto do Charisma. Eu gosto de todos. Mas esse aqui é meu favorito. É aquele perfume, sabe? Que você passa, parece que você acabou de sair de um banho. Gente, ele é muito gostoso. Ele tem um toque de limpeza. Ele é bem almiscarado. Nossa, delicioso. E eu tô falando desse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Sweet Honest. Aqui, ó. Sweet Honest, tá? É um perfume fresco, floral branco, almiscarado. Ele é bem atalcado. Ele tem um toque vintage, mas eu acho esse perfume bem atemporal. É aquele perfume com cheiro de perfume. De mulher limpa, cheirosa. Sabe, mulher que se cuida. Com a sensação, assim, de limpeza, de frescor, né? E ele é muito gostoso, tá? Esse aqui, o Sweet Honest da linha Cristal. Eu gosto bastante. Gente, o próximo que eu vou trazer é da linha Surreal. Eu gosto de vários também da linha Surreal. Mas esse aqui é meu favorito. Não é segredo pra ninguém que esse perfume... É o meu... É o perfume que eu mais gosto da linha Surreal. É o que eu mais uso também. E eu tô falando desse aqui, ó. Surreal Utopia. Surreal Utopia, gente. Ele é delicioso. É um perfume que me rende elogios. Toda vez que eu passo, eu sou elogiada, né? Eu me sinto cheirosa, confortável. É um perfume que eu uso durante o dia. Ele é um perfume que vai na vibe ali do Good Girl. Ele lembra bastante. E toda vez que eu passo, como eu falei, eu sou elogiada. As pessoas sentem, né? Esse perfume é um perfume doce também. É um perfume sensual. Um perfume marcante. É um perfume que fixa por volta de 5 horas na minha pele. Projeta bem. Eu fico sentindo o tempo todo esse perfume. Olha, eu já usei bastante, tá vendo? E eu tenho o backup desse perfume aqui, ó. Surreal Utopia. Delicioso. Gosto muito. Gosto também do Magic. Gosto também do Dream. Mas esse é meu favorito. Da linha Imari. Eu trouxe aqui, né? O meu favorito. Ai, gente. Eu amo esse perfume. Eu tenho o backup dele. Delicioso. Docinho. Não me incomoda. Eu tô falando desse aqui, ó. Imari Fantasy. Imari Fantasy é o que eu mais gosto, ó. Esse perfume aqui, gente. Ele é bem, assim... Ele é bem doce. Tem que gostar de perfume doce, tá? Algumas pessoas falam que ele lembra o La Vie Belle. Ele é um perfume que me deixa bem cheirosa. Confortável. Perfume que eu gosto de usar em casa. Não tem uma fixação muito boa, sabe? É um perfume que fixa por volta de quatro horas no máximo. Mas eu gosto. Dou várias borrifadas desse perfume. Eu me sinto cheirosa, confortável, né? E eu gosto bastante desse perfume aqui, tá? Da linha Far Away. Gente, olha. Eu fiquei em dúvida também. São vários da linha Far Away que eu gosto. Mas esse aqui é meu preferido. Ele é um perfume, gente. Que tem um cheiro de mulher chique, elegante. Ele tem nota de baunilha. Ele é doce, atalcado. Muito gostoso. Nossa, delicioso. E eu tô falando desse aqui, ó. Far Away Infinity. O Far Away Infinity... É... É um perfume. Ele é um floral frutado, né? Ele tem notas cítricas. Ele tem a bergamota de saída. Então, ele tem uma saída fresca. Ele tem a gardene, o jasmin sambaque. Ele tem... Também a flor de laranjeira. O sândalo e o patchouli. E ele tem nota de baunilha. Então, é aquele perfume... É... Doce, amadeirado, atalcado. Mas ele não é um doce enjoativo. É aquele perfume que você passa, gente. Ele deixa rastro. As pessoas pensam que você tá usando um perfume caro. Um perfume importado. É um perfume, assim... Como eu falei de mulher chique, elegante, sabe? Um perfume que vai... Que traz também uma sensação boa, né? De que eu tô cheirosa. É um perfume que eu posso... É... Me sentir confiante. É um perfume que me traz confiança. Porque é um perfume, assim... Que me traz segurança. De que eu tô perfumada. E que as pessoas vão gostar. É um cheiro muito agradável. Que eu quero dizer, né? Apesar dele ser da linha Faroei, as pessoas pensam que é um perfume forte, enjoativo. Não. Ele é um perfume bem versátil. Bem dia-a-dia. Dá pra você usar durante o dia, tá? Em climas mais amenos, né? Se você não exagerar nas borrifadas. É um perfume perfeito. Perfeito, perfeito. Esse aqui, ó. Faroei Infinity. Eu quero até usar mais. Porque eu quase não tô usando esse perfume aqui. Gente, agora... É... Eu vou trazer da linha Hair History. Só tem dois, né? Tem o Hair History tradicional. E depois foi lançado o Hair History Love Inspires. É... Eu gosto do tradicional. Tá? Então, o que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. É o primeiro que foi lançado. É um perfume muito gostoso. Um perfume amadeirado, doce, floral, né? É... É... Ele tem nota de pimenta de... Pimenta de bourbon. Lá no fragmento tá pimenta de bourbon. Eu achei estranho. Ele é um perfume especiado. É... Um perfume terroso, atalcado. Ele tem nota de patchouli. Só que eu acho esse perfume bem... Bem versátil. Bem dia-a-dia. É um perfume que dá pra você usar também... É... Durante o dia. Tranquilamente. Não é um perfume forte, enjoativo. Ele tem... É... Flor de pêssego. Ele tem a íris. Ele tem o vetiver. O benjoim. É... Muitas pessoas comparam ele com o La Vie et Belle, né? Ele tem uma semelhança com o perfume La Vie et Belle de Lancome. Um perfume agradável. Muito gostoso. Deixa eu sentir ele aqui. Deixa eu borrifar ele aqui, gente. Nossa, delicioso. Maravilhoso. Então, aí, ó... O Primo Pobre do La Vie et Belle, né? Hair History. Um perfume que vale muito a pena, tá? Gente, da linha Petit... Eu trouxe... Eu tenho vários também, né? Eu gosto. Fiquei em dúvida entre esse e o tradicional. Mas eu trouxe esse porque esse aqui é meu favorito. Inclusive, é o que eu mais usei até hoje, né? Eu tô falando esse aqui, ó. Petit Lavande. Petit Attitude Lavande. Ó. Esse perfume aqui, gente, ele é muito gostoso. Ele lembra bastante o Maché Rie do Boticário. Ele tem uma nota de lavanda bem evidente, mas ele é um perfume atalcado também. Um perfume... Tem que gostar da nota de lavanda. Aquele perfume confortável, né? Eu gosto de usar pra dormir. Eu gosto de usar em dias, assim... Pra ficar em casa, pra assistir um filme, sabe? Quando eu tô no sofá sem fazer nada. Quando eu chego cansada do trabalho, que eu tomo banho. Eu passo esse perfume dentro da minha cama. É um perfume bem confortável, que me traz um cheirinho de infância, de família. Sabe? Bem gostoso mesmo. Petit Lavande. Vale muito a pena. Um perfume baratinho aí, ó. Que eu gosto bastante, tá? Agora, gente, eu trouxe dois Boras Splash. Eu vou começar com um da linha Encanto, né? Eu trouxe um da... Um Aqua Vibe e um da linha Encanto. Da linha Encanto eu tenho vários. É... Eu quero até fazer um vídeo mostrando, né? Tô devendo pra vocês esse vídeo. Mostrando meus Boras Splash da linha Encanto. Esse aqui é o meu preferido. Eu tô falando desse aqui, ó. Linda e inspiradora. Esse aqui é de violeta cremosa. Um spray corporal perfumado. Gente, ele é delicioso esse aqui, ó. Ele tem um... Ele tem um toque assim, floral. Atalcado. Deixa eu sentir aqui. Nossa, que delícia. Ele é bem fresco. Bem cheiroso. Atalcado. Nossa, maravilhoso. Me sinto muito cheirosa com esse Boras Splash. Ele tem cheiro de perfume, sabe? Perfume caro. Esse aqui é o meu favorito da linha Encanto. Linda e inspiradora. Gente, agora eu vou mostrar... Da linha Aqua Vibe, tá? Eu vou mostrar um da linha Aqua Vibe. É... Eu tenho vários também, né? Eu tenho vários Aqua Vibe. Nossa, eu tenho muitos Aqua Vibe. E eu fiquei em dúvida também, né? Tem muitos que eu gosto, sabe? Mas esse aqui é meu favorito. Gente, eu amo esse Boras Splash. Toda vez que eu passo... Nossa, eu me sinto tão feliz, sabe? Eu gosto demais dele. Nossa, ele é delicioso. E eu tô falando desse aqui, ó. Esse aqui é o de maçã e damasco. É uma linha... Uma versão limitada, né? Uma edição limitada, quer dizer. Não vem mais pra vender, né? A Avon já tirou do catálogo esse aqui, tá? Ele é de maçã e damasco, mas ele é muito gostoso. Ele é um cheiro doce. Eu sinto esse cheiro do damasco, né? Um cheiro frutado. Bem... Bem docinho. É bem almiscarado, né? Bem refrescante. Eu ponho nesse frasco aqui com borrifador, ó. Eu gosto de usar com borrifador, tá? Então, esse aqui é o meu favorito da linha Aqua Vibe. Maçã e damasco. Gente, esse era o vídeo que eu queria fazer, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa aí nos comentários, né? Qual é o seu perfume favorito da Avon, tá? Qual linha que você mais gosta, né? Eu gosto de vários, mas eu trouxe esses aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Jéssica, um grande beijo. Obrigada pela sugestão de vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!